As luzes se apagam, e no galar da noite, ele começa. O terror não vai deixar você dormir, nesta quinta, Madrugada dos Mortos. De terça a quinta, logo após Salas da Vida, é melhor ficar de olhos bem abertos. Na Record. Nunca um filme foi mostrado com tanto realismo. Fascinante. Esse é o lugar onde lutaremos. Surpreendente. Honrem esses escudos, guerreiros. Impressionante. Aqui é o lugar onde eles morrerão. Prepare-se para a glória. Não lhes dê em nada. A maior batalha da história, como você nunca viu. Sem piedade. Rodrigo Santoro. Doque ele. Gerard Butler. Isso é esporta. 300. Lucine Família. Esqueça o que sabe sobre super-heróis. E a crescente. Moral duvidosa. Um Deus. O que você está vendo? E Rorschach. Watchmen. O filme. Em cartaz. No Telecine Action. Diz a lenda. Socorro! Que existe um bando de nobres guerreiros conhecidos como Guardiões. Provem sua grandeza e voem. Quando estiver em perigo, basta chamá-los. Não podem nos levar. Descala essa boca. Eles juraram proteger os inocentes e vencer o mal. Vão! Avisem os Guardiões! Aguenta. Acredita. A lenda dos Guardiões. Cadê o meu meu papai? Estou com medo. Na tela de sucessos. Bucine Espetacular. Está com medo. Filme inédito. Larga ela, porco! Ela perdeu seus entes queridos. Viu o jeito que ela olhou pra mim? Depois, a internaram. Eu não sei o que fez com uma garota. A realidade agora é uma prisão. O que está procurado? Preciso sair daqui. Seu único refúgio é o sonho. Vai precisar de cinco itens para esta viagem. Mapa, fogo, faca, chave. A quinta coisa é um mistério. Feche os olhos. Você controla este mundo. Abra sua mente. Sua luta pela sobrevivência vai começar agora. Soccer Band. Mundo Surreal. No SBT. Você dará ao povo da Terra o ideal para seguir. Ele vai defender o nosso planeta. Faço coisas que outras pessoas não conseguem. Contra um sobrevivente do planeta dele. Você não sabe há quanto tempo estou procurando você. O Homem de Aço. Na sua temperatura máxima. São eles que chegam na frente. O filho de Krypton versus o morcego de cordão. Batman versus Superman. A origem da justiça. Domingo, às quatro da tarde. Ela está com você? Achei que estava com você. Em campeões de bilheteria. O Superman era um farol para o mundo. Ele morreu lutando ao meu lado. Quem mais vai salvar a gente? Acho que tem um ataque chegando. Eu estou pedindo ajuda para nos defender. Quem são vocês para me desafiar? Liga da Justiça em campeões de bilheteria. Você gostaria de faturar 50 milhões de dólares? Pensa bem. Tudo o que fizemos, as pessoas que salvamos, olha onde nos trouxe. Mas e se, sabe, uma vez só fizéssemos alguma coisa para a gente? Está na hora de brincar. Tem 200 milhões de dólares no cofre de porão embaixo da Strip. Ainda dá tempo de voltar. Com um prazo de 32 horas. Encontrem um cofre. Não são o que vocês pensam que são. São mais inteligentes. Mais rápidos. São organizados. O que é aquilo? Um tigre zumbi. Estão pegando pesado.